Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. É, eu voltei. Eu sou o Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras e também do Campeonato Brasileiro. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, pode dar até dislike, porque opiniões são sempre importantes. Mas o mais importante, comente em nosso vídeo. Vamos lá, né? Agora, embolou o Campeonato Brasileiro. É, o Corinthians venceu o São Paulo no Itaquerão e agora o São Paulo estacionou com 50 pontos e 25 jogos. Seguido por Atlético Mineiro, com 46 e 25 jogos. Flamengo, 45 pontos e 24 jogos. E o Verdão vem logo a seguir com 41 pontos em 24 jogos. Resumindo, dá pra chegar, hein? Dá pra chegar. Até porque vamos ter confrontos diretos aí e temos o jogo a menos. Então, Palmeiras, pra quem pensou que o Palmeiras poderia titubear aí nos pensamentos, Palmeiras está muito vivo nessa competição. O que você acha? Palmeiras tem que manter esse tipo de escalação pro Campeonato Brasileiro? Quem está no limite fica poupado ou vamos pro tudo ou nada? Deixe seu comentário aí. Voltando agora pro Verdão, nós temos a volta do nosso treinador, Abel Ferreira, após ficar o tempo inteiro lá na recluso num hotel, assistindo os treinos por drone. Teve que ficar só esperando passar esse protocolo aí dos 10 dias. Inclusive, terminava ontem. Então, a partir de hoje, Abel Ferreira está liberado pra poder ficar no banco de reservas do Verdão. Esse é um baita de um reforço, principalmente nessa reta final. Mas por falar em reforço e reta final, os deuses parecem que estão ouvindo as preces dos palmeirenses. Sabe quem voltou a treinar e está? Está, porque tem outro. Está em fase de transição e pode ser surpresa na terça-feira? Ele, Luiz Adriano, é... Após sair com um problema na coxa esquerda, um problema muscular, tudo, Luiz Adriano está voltando. Tomara que ele volte. Meu, gosto muito do Luiz Adriano. Joga muita bola e ele pode ser a referência nesse ataque, principalmente nas fases decisivas. Tomara que ele volte 100%. 100% clinicamente. Porque se fisicamente ele tiver 50%, fica no banco de reservas em caso de alguma emergência. Mas ele precisa estar bem clinicamente pra não ter mais esses problemas que ele vem tendo musculares aí que vem atrapalhando nesse ano que ele está no Palmeiras, né? E a grande notícia também, a grande notícia do dia que será prolongada para os próximos dias foi uma foto postada pelo nosso meio campista Patrick de Paula dizendo Estou voltando, é... A lesão que era pra ser muito mais grave pelos comentários que nós recebíamos que ele poderia voltar até em 2021 parece que deu uma diminuída e ele está voltando a treinar. Inclusive, já apareceu até fotos dele no campo treinando. Essa é uma grande notícia. Imagina ter a volta de Patrick de Paula e Luiz Adriano na fase final das competições. Seria demais. Deixa seu comentário. Você acha importante a volta deles? Quantos por cento... Tanto o futebol do Patrick de Paula quanto do Luiz Adriano podem melhorar esse time do Palmeiras que vem jogando um fino da bola e, se Deus quiser, nós vamos abocanhar ainda alguma taça. Bom, eu sou o Jaguarino e essas foram as notícias do Palmeiras. Terça-feira tem mega live. Mais de 10, 12 horas de live com Amite 1914, Web Rádio Verdão. Aqui é Parmeira. Fiquem ligados. Avante palestra. Um abraço. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma